Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, atuante, especialista em direito imobiliário e também autor de vários livros. Esse aqui é um deles, Direito Imobiliário de AZ. Quero bater um papo com você, você que está pensando em comprar o seu imóvel próprio, você que está pensando em fazer um investimento, um imóvel financiado, esse casal jovem, casal que está para casar, com um casamento marcado, agendado, e está pensando em, antes de casar, comprar um apartamento. Vamos lá. Infelizmente, nas escolas nós não aprendemos educação financeira, noções de psicologia, noções de direito. Sabe por quê? Porque não é interessante ter uma sociedade inteligente. Não é interessante ter uma sociedade que tenha muito conhecimento, principalmente nessas esferas financeiras, jurídica, política. Não é. Por isso eu acredito muito que o Brasil só vai melhorar ao dia que, de fato, realmente existiu um investimento digno na educação, uma reforma na educação. Aí sim nós vamos ter um cidadão brasileiro que vai brigar pelos seus direitos. Então, quem corre atrás dos seus direitos, procura obter informações, sempre leva vantagem. Cuidado, gente. Todo mundo tem o sonho de ter a casa própria. Mas o que eu vejo aqui no escritório como advogado, como professor de direito? Muita gente entra no financiamento e esquece que o financiamento imobiliário, se você não pagar, você vai perder o imóvel. Na verdade, você não vai perder. O imóvel é do banco. Quando você deixa de pagar, o banco, isso está estipulado no contrato, ele vai enviar, vai mandar o nome que você quiser dar. A leilão. Cuidado. Você que está pensando em comprar um imóvel financiado, casal, jovem casal, que está pensando em casar, é claro que é muito bom ter a casa própria, mas verifique, analise. O valor da prestação da parcela não pode, gente, ultrapassar 30% do que vocês ganham. Soma o que o casal ganha. Soma. Porque os dois ganham juntos. 30%. Jamais entre numa dívida se você não tem um caixinha separado de pelo menos umas 5, 6 prestações. Tem que pensar assim, gente. Será que se um ou outro ficar desempregado, dá para continuar pagando essa prestação? Eu sei. Eu sei que muitas vezes o sonho é maior que tudo, a gente age com... não age com a razão, age com a emoção. Mas cuidado. Vejo aqui no escritório que muita gente vem me procurando porque não está conseguindo pagar as parcelas do financiamento imobiliário. Mas sabe por quê? Porque não existe um estudo. Muitas vezes a construtora incorporadora quer vender. Então ela vai aprovar o financiamento, vai dar ok. E aí? E se um ou outro ficar desempregado? Ah, professor Júlio, eu não posso pensar assim. Nós temos que pensar assim. Nós temos que ser realistas. Eu não posso entrar numa prestação se eu não tenho um caixinha e pagar pelo menos 6 a 10 parcelas. Cuidado, gente. O sonho da casa própria pode ser um pesadelo. Muitas pessoas compram o imóvel financiado, né? Com uma instituição financeira, normalmente CDC. Não olham a amortização, a tabela C-Price, C-SAC. Pagam um monte de taxas abusivas. Não verificam se o financiamento imobiliário ultrapassa 30% da renda do casal. Cuidado. Cuidado, porque depois é sempre a mesma história. O imóvel é do banco, ele manda a leilão e você fica endividado. Logo no começo da vida, né? Difícil depois recuperar. Recupera, dá um jeito. Cuidado, tá? Então não sai comprando um imóvel financiado sem antes ter um caixa e pagar pelo menos de 6 a 10 parcelas. Não sai comprando um imóvel financiado se a renda comprometida é mais que 30% da renda do casal. Muito cuidado, tá bom? Um abraço. Quero que você realize o seu sonho da casa própria, que você seja feliz, mas não entre numa fria. Um abraço e até o próximo tempo.